Você já parou para pensar que desde a criação do mundo as coisas mudaram e as pessoas também? A criação e o pecado começaram no mundo. É interessante o que é falado ali. Depois do pecado, Deus disse, Agora eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, eles sabiam que existia o bem e o mal. Na criação, tudo foi criado em dualidade. Terra e céu, águas de cima e de baixo, separação da luz e da noite. Por quê? Porque após a rebelião do arcanjo Lúcifer, as trevas entraram no mundo. O mundo passou a ter dois lados, bem e mal, céu e inferno. E muitas outras coisas foram opostas. A dualidade é uma realidade intrínseca à existência desde os primórdios. A noção de opostos complementares está presente em diversas culturas e filosofias antigas, refletindo-se na própria natureza e na condição humana. Essa dualidade não apenas molda o mundo físico, mas também influencia as escolhas e as ações das pessoas, criando um conflito constante entre o que é moralmente correto e o que não é. Desde os primórdios da criação, uma dualidade antiga envolvida no mundo, tecendo um intrincado jogo entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Ao longo das eras, essa batalha espiritual tem sido testemunhada por grandes homens e profetas, cujas vidas se entrelaçaram com os designos divinos. Nos registros sagrados do Velho Testamento, encontramos narrativas enigmáticas que lançam luz sobre essa eterna luta. Como as páginas amareladas de um livro antigo, os relatos dos patriarcas e dos profetas revelam uma trama tão antiga quanto o tempo, onde as forças celestiais e malignas se enfrentam em um tabuleiro cósmico. Em tempos remotos, um homem justo chamado Jó foi testado em meio às sombras da adversidade. Enquanto os céus observavam silenciosamente, Satanás desencadeou uma tempestade de tormento sobre a vida de Jó, desafiando sua fé inabalável. No entanto, Jó permaneceu firme, mesmo quando o véu do mistério encobria seus caminhos e a escuridão parecia envolvê-lo. Assim como Moisés, conduzido pelo poder divino, enfrentou as profundezas do mar vermelho, os corações dos homens eram provados em meio às sombras da incerteza. Por entre as águas tumultuosas, a mão invisível de Deus guiava seu povo, revelando-se como um farol de esperança na escuridão da noite. Mas como profetizado por Isaías, aqueles que distorciam a verdade e trocavam o bem pelo mal não escapariam do juízo divino. Pois em cada esquina, nos recantos mais sombrios da alma humana, a luz de Deus continuava a brilhar, penetrando os véus da mentira e da falsidade. Assim, enquanto as páginas do Velho Testamento ecoam com o suspense de uma história antiga, elas também proclamam a verdade eterna, que mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da justiça divina nunca se apaga, guiando os justos através das sombras da noite em direção à aurora de uma nova esperança. Numa terra antiga, sob um céu estrelado, erguiam-se duas árvores majestosas no jardim da criação. Uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, carregava consigo o peso da decisão humana, oferecendo o fruto proibido que prometia discernimento entre as polaridades do universo. A outra, a árvore da vida, exalava uma aura de imortalidade, sua essência entrelaçada com os segredos do próprio Criador. Mas entre elas, como um farol divino, erguia-se a árvore da salvação, cujas raízes se estendiam até os alicerces do tempo e cujos galhos se estendiam até os confins do cosmos. Esta árvore, oculta aos olhos mortais, era Cristo, o Redentor Prometido, cuja presença permeava os registros das eras. Nos antigos pergaminhos do Velho Testamento, essas árvores eram símbolos de uma dualidade ancestral, refletindo os mistérios mais profundos da existência. Enquanto a humanidade se via diante das escolhas cruciais entre o bem e o mal, a vida e a morte, a presença da árvore da salvação lançava uma sombra de esperança sobre o cenário sombrio. Assim como Jó, cuja fé foi testada nas fornalhas da aflição, e Moisés, que conduziu seu povo através das águas turbulentas do Mar Vermelho, a humanidade via-se envolta pela constante luta entre a luz e as trevas. E ainda, mesmo nas horas mais sombrias da história, a promessa da redenção ecoava como um sussurro nos corações dos justos. À medida que os ciclos da vida se desenrolavam, as árvores do Jardim Sagrado permaneciam como testemunhas silenciosas da jornada da humanidade. E mesmo quando as páginas do Velho Testamento pareciam tingidas de mistério e suspense, a verdade eterna permanecia inabalável. Que na árvore da salvação encontramos o caminho para a vida eterna, a luz que nunca se apaga e a esperança que transcende todas as eras. Satanás, na sua astúcia, busca nos seduzir com sua versão distorcida do bem e do mal. O mal, claro, é evidente. São as ações e escolhas que causam dor e sofrimento, aquelas que mancharam a alma e turvam a consciência. No entanto, é pela lei dada por Deus que discernimos entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Sem a orientação da lei divina, estaríamos perdidos num mar de moralidade relativa, sem um referencial absoluto para distinguir o bem do mal. A lei não foi promulgada para nos tornar perfeitos, mas sim para revelar nossa natureza pecaminosa e nossa incapacidade de alcançar a perfeição por nossos próprios meios. Ela nos confronta com a realidade de nossas falhas e transgressões, levando-nos a considerar que somos pecadores, incapazes de alcançar a santidade por nossos próprios esforços. No entanto, é importante perceber que mesmo o que consideramos como bem, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não passa de uma sombra do verdadeiro bem. O bem que não é o bem de Deus é apenas uma ilusão, uma tentativa falha de alcançar a virtude sem a orientação divina. Assim, enquanto nos encontramos em meio a essa batalha entre as forças do bem e do mal, somos lembrados de nossa necessidade constante da graça e da misericórdia de Deus. É somente através da busca pela vontade divina e pela orientação do Espírito Santo que podemos discernir verdadeiramente entre o bem e o mal e encontrar a verdadeira paz e plenitude em nossas vidas. Na inocência do Éden, conhecíamos apenas o bem limitado que emanava da árvore do conhecimento. Era um bem passageiro, efêmero, incapaz de subsistir diante das provas da vida. No entanto, o mal, em sua forma mais ampla e destrutiva, revelava-se de maneira avassaladora, lançando suas sombras sobre a humanidade e corroendo a alma dos homens. No entanto, as consequências de sucumbir à tentativa de sua fruta proibida foram devastadoras e rigorosas. Quando a mulher, seduzida pela serpente astuta, e o homem, influenciado por sua companheira, provaram o fruto proibido, desencadearam uma cadeia de eventos que alteraram irrevogavelmente o curso da história humana. Deus, em sua justiça, pronunciou uma sentença sobre a humanidade caída. A mulher, a dor no parto. Gênesis 3,16. Ao homem, o trabalho árduo e a maldição sobre a terra. Gênesis 3,17-19. Essa sentença divina revela a natureza corruptora da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não oferece apenas discernimento entre o bem e o mal, mas também introduz a morte e a maldição em todas as áreas da vida humana. O fruto da árvore, aparentemente promissor em sua atratividade, revelou-se um agente de destruição, condenando a humanidade ao sofrimento e à separação de Deus. Assim, somos lembrados de que o conhecimento humano, quando separado da sabedoria e da vontade divina, é fútil e passageiro. A busca pelo entendimento fora dos limites estabelecidos por Deus resultará em dor e miséria. A humanidade, ao escolher seguir seu próprio caminho em vez de confiar na orientação de Deus, se avança na vida plena e abundante que Ele oferece. No entanto, mesmo diante do pecado e da maldição que entrou no mundo por meio da árvore do conhecimento, há esperança. Pois em Cristo, o novo Adão, Meira Coríntios 15, 45, encontramos a redenção e a restauração da comunhão com Deus. Ele é a árvore da vida, cujo fruto oferece vida eterna àqueles que o buscam e buscam em sua graça salvadora. João 14, 6. Assim, enquanto contemplamos as consequências da queda daquele antigo jardim, somos apontados para a cruz, onde o poder do pecado e da morte foi derrotado, e onde encontramos a verdadeira vida em abundância, que só pode ser encontrada em Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, com sua promessa ilusória de discernimento e autonomia moral, lançou a humanidade em um abismo de pecado e separação de Deus. Porém, como mencionado em Mateus 6, 23, quando os olhos estão maus, todo o corpo se enche de trevas. Assim, a suposta luz oferecida pela árvore apenas obscureceu a visão espiritual da humanidade, levando-a a um estado de alienação e desespero. A sentença divina pronunciada após a queda reflete não apenas as consequências físicas da transgressão, mas também a condição espiritual da humanidade caída. Em Romanos 6, 23, Paulo nos lembra que o salário do pecado é a morte, revelando a natureza intrínseca da separação de Deus e a perda da vida verdadeira que acompanha o pecado. No entanto, em meio às trevas das reportagens, resplandece a luz da esperança em Cristo. Como proclamado em João 8, 12, Jesus afirma ser a luz do mundo, oferecendo uma alternativa à escuridão do pecado e da morte. Sua vida, morte e ressurreição representam a resposta de Deus ao pecado humano, oferecendo redenção, perdão e reconciliação com o Pai Celestial. Assim, à medida que contemplamos a profundidade do pecado humano e a devastação causada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, somos levados a considerar a grandeza da obra redentora de Cristo. Por meio de sua morte sacrificial na cruz, Jesus removeu a maldição do pecado e restaurou a possibilidade de comunhão com Deus. Agora, em Cristo, temos acesso à verdadeira vida, à plenitude da graça e à esperança da eternidade. Como afirmado em 2 Coríntios 5, 17, No Novo Testamento, encontramos a essência da vida e do conhecimento representados de maneira simbólica por meio de Cristo e do mundo. Assim como no Antigo Testamento, onde a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida ocuparam um lugar central na história da humanidade, no Novo Testamento, esses símbolos são reinterpretados e personificados em Cristo e nas seduções do mundo. Cristo é apresentado como a verdadeira árvore da vida, como mencionado em João 14, 6, onde Ele proclama Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele oferece vida eterna àqueles que o seguem, representando a fonte da verdadeira sabedoria e plenitude espiritual. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo concede acesso à comunhão restaurada com Deus e à promessa da vida abundante em seu reino. Por outro lado, o mundo, representado pelas tentações e seduções que nos afastam de Deus, age como uma versão distorcida da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo oferece uma falsa promessa de conhecimento e prazer, levando-nos a buscar satisfação nas coisas temporais e na busca desenfreada por poder e riquezas. No entanto, como alertado por Jesus em Mateus 16, 26, As promessas passageiras do mundo só levam à morte espiritual e à separação de Deus. Assim, somos confrontados com a escolha entre Cristo, a verdadeira fonte de vida e sabedoria, e as ilusões enganosas do mundo. Em Colossenses 2, os 8, somos exortados a não nos deixarmos levar pelas filosofias vãs e enganos do mundo, mas a nos firmarmos em Cristo. Portanto, enquanto navegamos pela jornada da vida, somos chamados a escolher sabiamente entre a árvore da vida, representada por Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, representada pelo mundo. Pois somente em Cristo encontramos a verdadeira vida e a plenitude da sabedoria que nossas almas anseiam. Hoje, mais do que nunca, somos confrontados com a escolha entre o bem e o mal, entre seguir a vontade de Deus ou ceder às tentativas do mundo. Essa escolha não se limita aos incrédulos, mas se estende a todos, inclusive aos cristãos, a cada momento de nossas vidas. Como mencionado em Josué 24, 15, Cada decisão que tomamos, seja na alegria ou no sofrimento, nas perdas ou nos ganhos, reflete a escolha que fazemos entre seguir a Deus ou seguir os nossos próprios desejos egoístas. No entanto, devemos estar conscientes de que o inimigo, agora representado como um dragão, Apocalipse 12, 9, está à espreita, usando todas as formas e situações para nos salvar do caminho da vida eterna. Como mencionado em 1 Pedro 5, 8, Sede sóbrios vigiai. O diabo, seu adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Portanto, que cada pensamento, palavra e ação sejam guiados pela luz da verdade e do amor de Deus, para que, ao enfrentarmos as provações e tentações desta vida, possamos escolher o caminho que nos leva à vida eterna em comunhão com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pois, como prometido em João 10, 10, Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Tudo o que discutimos até agora é apenas uma ínfima fração dos mistérios e segredos das coisas eternas de Deus, da verdadeira vida e da sabedoria incompreensível que Ele possui, como mencionado em 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É somente através da orientação do Espírito Santo que podemos começar a compreender a vastidão dos planos e propósitos de Deus para nós. Deus nos convida a olhar além do que é visível, além deste mundo passageiro, para contemplar as realidades eternas que nos aguardam. Como afirmado em 2 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. No entanto, enquanto caminhamos por esta vida terrena, nossa visão é limitada e vemos apenas um reflexo imperfeito da glória de Deus. Como mencionado em 1 Coríntios 3, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Portanto, é crucial lembrar que tudo o que experimentamos neste mundo é passageiro e ilusório em comparação com as realidades eternas que Deus preparou para nós. Como nos encoraja Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos, então, manter nossos olhos fixos no prêmio celestial que está diante de nós, confiantes na promessa da vida eterna em comunhão com Deus, onde toda lágrima será enxugada e todo sofrimento será transformado em alegria sem fim. Apocalipse 21, 4. Que nos esforçamos para viver de acordo com os valores do reino de Deus, investindo nossas vidas nas coisas que têm valor eterno, pois somente nelas encontramos verdadeira plenitude e realização.